Entrega com o Edilson, ameaça fazer o cruzamento, parou na frente do Dodô, mandou na segunda trave e Sassá! E dele na bola, manda pro gol! Sassá de cabeça! 900 minutos sem tomar gols! Tudo igual no Mineirão! Olha como subiu o Sassá! Parecia que tava em cima de uma escada o Sassá!